A ação dos golpistas foi batizada pela polícia de golpe do Nudes. O malandro entra em contato com a vítima em potencial utilizando um perfil falso de lindas e jovens garotas, geralmente menores de idade. Estes perfis do Rio Grande do Sul adicionam a vítima, que é preferencialmente casada e de meia-idade. A vítima imagina estar conversando com uma linda garota e um bate-papo mais quente começa, até chegar ao ponto de troca de fotos de cunho sexual. Pronto, mais uma vítima entrou na Arapuca. O próximo ato consiste na entrada de um suposto policial na jogada. No caso de nossa vítima, o delegado Anderson Vieira, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que naturalmente não existe. Depois de algumas mensagens pelo aplicativo WhatsApp, com a vítima já apavorada, vem o primeiro pedido de dinheiro. Neste caso, foi de R$ 3 mil, através de áudio enviado pelo falso policial. Eu posso lhe ajudar, se tiver interesse, R$ 3 mil, eu arquivo tudo aqui e ninguém precisa ficar sabendo de nada. Mas só que eu não posso comprometer meu serviço. Nós temos em mãos aqui um boletim com folha, inclusive com timbre, da Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, que são de onde emanam a maioria das ligações com este tipo de golpe aqui na nossa região, onde o número incontável de homens já caíram. Bom, a partir do contato dos golpistas, começa uma caminhada em uma estrada tortuosa, onde os bandidos tentam extrair a maior quantidade de dinheiro possível das suas vítimas. O advogado Jefferson Piquetti tem atendido vítimas deste tipo de golpe na região, que não chega a ser novidade nos meios jurídicos, mas é pouco divulgado por causa do constrangimento de seu tipo penal. Muitas vítimas acabam enviando dinheiro em segredo, acreditando estar, de fato, conversando com um agente policial. Agente orienta o quê? Primeiramente, não entra no site. Caso tenha entrado e comecem esses tipos de conversa, ou tipos de pedido de extorsão de dinheiro, bloqueia. Imediatamente bloqueia todos os telefones, os números ligados a essas conversas, e procure uma delegacia. Faça um registro, faça um boletim de ocorrência. Tem muitos casos na região. Muitos casos na região, muitos casos mesmo, e não é de hoje. Esse crime que a gente tem conhecimento, que chegou ao nosso conhecimento já há mais de dois anos. Cuidado! Ao receber pedidos de amizade no Facebook de pessoas que não são de seu círculo social, principalmente belas garotas, que começam com um papinho leve, de que gostam de conhecer pessoas charmosas como você, o clima de romance e aventura termina, geralmente, com o esvaziamento da sua conta bancária.